Boa tarde a todos e calorosas boas-vindas aos muitos ex-alunos que estão aqui conosco para o webinar, com o título Por que importa o Estado de Direito para eficácia do setor de segurança? Meu nome é doutora Catherine Lina Keller e sou professora-junta de Justiça e Estado de Direito aqui no Africa Center, e é um grande prazer estar em introduzir esse webinar. Embora não possamos nos ver todos, deixa eu agradecer o entusiasmo de todos, vocês representam muitos países em todo o continente, com uma variedade de experiências na área de segurança e justiça. Bem-vindos a todos e bem-vindos ao webinar, que é o primeiro de uma série trimestral que o Africa Center vai organizar em 2022 para o fortalecimento da eficácia do setor de segurança e o lugar do Estado de Direito nesse. E todos os ex-alunos interessados nesses assuntos estão bem-vindos. Antes de apresentarmos os objetivos do webinar e apresentar a discussão, vou passar a palavra para Kate Anquist-Noff, a nossa diretora. Bem-vindos a todos que estão online a assistir. Bem-vindos a todos os colegas e ex-alunos. É um grande prazer tê-los aqui conosco para esse webinar. Como sabem, o Africa Center é um fórum para pesquisa, para programas acadêmicos, e nos intercâmbios de ideias para avançar a eficácia e responsabilização das instituições africanas. Somos um órgão do Departamento de Estado. Na Universidade de Defesa, em Washington, nós expandimos o entendimento, fornecemos uma plataforma para o diálogo e catalisação de soluções. Temos criado análise, informamos os analistas, estudamos tendências e respostas às questões de segurança. Reconhecendo que abordar essas questões só ocorre através do intercâmbio, nós fornecemos oportunidades para todos compartilharem suas ideias. engajando juntos os civis e militares, aqueles da sociedade civil e do governo, como pessoas internacionais e nacionais, podemos reforçar os nossos papéis e mitigar o que provoca o conflito em todos os lados. Através desse diálogo, embutido com análise e experiência, isso vai prover uma oportunidade para aprendizagem e ações. Muito obrigada e, mais uma vez, agradeço por estarem aqui conosco para falar sobre o que importa o Estado de Direito para a eficácia do setor de segurança. Eu estou bastante animada para esse diálogo e as perguntas e respostas que seguirão. Muito obrigado, Kate. Nesse webinar, em termos dos objetivos, vamos falar sobre o que é o Estado de Direito como princípio e processo. Vamos considerar como os fatores podem influenciar a dinâmica de segurança em África. Também queremos partilhar experiências que demonstram como os benefícios do Estado de Direito podem aplicar a respostas do setor de segurança aos desafios e analisar os desafios práticos que os líderes do setor de segurança podem enfrentar. Agora, deixa eu apresentar o nosso diretor acadêmico, o doutor Luca, que vai moderar o painel e as perguntas e respostas. Ele tem muitos horários, inclusive tendo servido como ministro de assuntos presidenciais do governo do sul do Sudão e ministro da República do Sudão. Passo a palavra ao doutor Luca. Muito obrigado. A minha colega Kate. E todos que juntaram a nós, como a diretora mencionou, essa é a primeira linha de trabalho para o Africa Center, como que o Estado de Direito pode aumentar ou reforçar a eficácia do setor de segurança. É um grande prazer dar as boas-vindas para dois grandes especialistas dessa área de Estado de Direito. Já que vocês têm as biografias deles no website, vou resumir as suas biografias. Eu frisaria alguns pontos principais sobre cada um. Deixa eu começar com o general Tiao. Ele é o vice-comandante da Jean-Marie e especialista em questões de paz e segurança, Estado de Direito e governação e a proteção de civis em tempos de conflito. E leciona no Instituto Eduardo de León e da AP e também no Centro de Estudos Avançados. Ele foi membro da Comissão Científica do Fórum de Paz e Segurança de Dakar e serviu em várias missões das Nações Unidas, inclusive no Haiti, no Congo, e tem o doutorado em Direito e é formado da Universidade Nacional de Defesa, Colégio de Assuntos de Segurança Nacional em Washington, e tem toda a competência para falar sobre essas questões. O general Tiao está bem-vindo e temos o grande prazer de tê-lo aqui conosco. O segundo panelista é o doutor Ibrahim Wiley, que é um consultor independente que especializa em direitos humanos internacionais, governação e capacitação. Serviu como diretor da Divisão de Direitos Humanos do Alto Comissário das Nações Unidas, também no sul do Sudão e na Comissão Econômica das Nações Unidas. Ele foi professor de Direito na Universidade de Virginia e na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. E o que é muito importante para nós aqui no Africa Center, ele também serviu no meu cargo como reitor acadêmico no Africa Center aqui em Washington. Ele começou a sua carreira como um diplomata no serviço diplomático do Uganda e tem o formado das universidades no Uganda e nos Estados Unidos. Doutor, é um grande prazer tê-lo aqui novamente em seu lar, aqui no Africa Center. você tem estado conosco há muito tempo. Quero apresentar também a minha colega Kat Kelly, Kat Kelly, mas nós abreviamos o nome dela como Kat. Ela se sente muito confortável com esse nome. Ela é professora de a Junta de Justiça e Estado de Direito no Africa Center e também é a integrante do Conselho de Assuntos Exteriores dos Estados Unidos e tem um papel muito importante desempenhar e é um grande privilégio tê-la conosco. Ela se viu também como assessora na Associação de Advogados dos Estados Unidos, publicou muitos trabalhos sobre a governação em África e em termos de livros e periódicos acadêmicos e é formada na Universidade de Harvard e é uma das diretoras deste programa aqui em que estamos a participar desse. Eu agora, como a Kat mencionou, o estilo de hoje sobre, ao falarmos sobre o Estado de Direito será um estilo de diálogo e vamos ancorar essa questão de Estado de Direito em questões de segurança e como, nomeadamente, como que o Estado de Direito pode reforçar a segurança nacional. E temos realizado muito trabalho intensivo nessa área e quero que ela proporcione, de uma forma simples, alguns aspectos chaves do Estado de Direito que torna importante a eficácia do Estado de Direito no contexto da segurança. Muito obrigado, doutor Luca. O Estado de Direito é tanto um princípio como um processo. Em termos de princípio, o Estado de Direito é a ideia de que todas as pessoas são tratadas de maneira igual sob a lei, independente de quem são, o Estado de quem são. O Estado de Direito contrasta com o princípio de domínio pela lei, que é uma maneira de limitar as pessoas. Em termos de processo, o Estado de Direito não tem a ver somente com a aplicação da lei, mas também tornar a igualdade de todos algo tangível e real. Nesse sentido, de criar o Estado de Direito é um processo contínuo social e político envolvendo o Estado, as forças de segurança e a cidadania também. Depende dos oficiais forjar uma relação com os cidadãos através de padrões nacionais e instituindo regras e maneiras de formas de reivindicação. E isso faz parte central da manutenção de um contrato social com a cidadania. Para expandir um pouco sobre essas ideias, o Estado de Direito tem vários componentes. Deixa eu mencionar alguns. Primeiro, os países com o Estado de Direito robusto têm políticas e leis que são consistentes e claros. Às vezes, os estudiosos dizem que isso é certeza legal, no sentido que se possa antecipar as escolhas. E contanto que você entende o que é o Estado de Direito. O Estado de Direito robusto é um processo de segurança. E contanto que você entende o que é o Estado de Direito robusto, o que é o Estado de Direito robusto é um processo de segurança. E contanto que você entende o que é o Estado de Direito robusto é um processo de segurança. Então, os países que têm um forte Estado de Direito, eles oferecem uma proteção igual para todos os cidadãos e também uma proporcionalidade, ou seja, a punição é adequada para o tipo de violação. Há um outro tipo do Estado de Direito aqui, que os países africanos ratificaram convenções internacionais tendo a ver com os direitos humanos. E a democracia e a governança têm uma certa qualidade no exercício de seus direitos. Além disso, o acesso prático à justiça faz parte do Estado de Direito, de forma que cada cidadão tem várias opções de justiça que pode usar e têm também um conhecimento prévio dos prós e contras da sua escolha. E, finalmente, até onde a independência das instituições é importante para que seja robusta nos três poderes, executivo e judiciário, e isso faz com que o judiciário possa funcionar independente dos outros poderes. E também a aplicação da lei, ela é coerente e igual para todas. E também a diretiva 2063 da União Africana, para que todos da África possam desfrutar de um acesso ao judiciário sem nenhum favor. Então, o Estado de Direito prevalece quando todos estão sujeitos a essa regra. Isso garante a sua aplicação. E, além disso, nós somos sujeitos de supervisão por outros líderes, outros governos, bem como do povo em geral. E, para que todos sejam responsabilistas, todos têm de ter um mínimo de direitos civis e liberdades para garantir que todos tenham os mesmos direitos. Então, agora, em termos do setor de segurança, por que é tão importante o Estado de Direito? Porque o Estado de Direito é essencial para a paz e estabilidade. Esse elicerce da paz e da estabilidade é importante nesse equilíbrio entre os atores de segurança e os cidadãos. Quando isso não é respeitado, há vários abusos das forças de segurança, corrupção institucional e outros crimes. As forças de segurança podem fazer o seu trabalho melhor quando as pessoas confiam nelas. E é por isso que é uma questão aqui de construir o respeito entre os cidadãos e as forças de segurança. E isso permite que os cidadãos possam exercitar os seus direitos, exprimir as suas visões. Isso não são só direitos a serem cumpridos, mas há também alguns benefícios estratégicos em operar de acordo com o direito do Estado de Direito, tanto interno quanto externamente, em termos dos direitos cidadãos. E quando se tem forças de segurança mais transparentes e mais responsáveis, eles podem lidar com os desafios dos seus países e serem mais estáveis. Espero que eu tenha feito uma boa explicação aqui. Muito obrigado, Kato, por sua explicação. Obrigado, Kato. E por isso que é tão importante o Estado de Direito e as informações que foram dadas pela doutora Kelly sobre o Estado de Direito e o papel dos setores de segurança. Nessa questão da sua introdução ao Estado de Direito e essa equação entre direitos humanos e segurança está sempre presente e é difícil equilibrar isso. Talvez seja uma questão de dar exemplos concretos disso. Vamos ouvir o doutor Wann, então. Obrigado pela apresentação. Eu fico muito contente de estar aqui hoje a responder algumas dessas perguntas essenciais, sem muito espaço a essas questões. Então, nós vamos nos concentrar nesses princípios. Aqui a importância é a questão da transparência e da importância, que é muito importante, é muito óbvio isso, porque quando você fala de questões que precisam de proteger as liberdades, essas questões que precisam de proteger as liberdades, essas questões principais lidadas aqui. E isso aqui faz com que seja cada vez mais importante o papel do Estado de Direito. foi feito um estudo em 2018 e estudou a proposta que as instituições de segurança podem operar de uma forma justa e, de acordo com os Estados Direitos, podem, então, susterra a paz. E o papel do Estado de Direito sugere que a ausência do Estado de Direito não ajuda a posição dos seus governos. e acaba criando a ausência de igualdade. Então, para simplificar, aqui há contradições que acontecem dentro do Estado de Direito já por bastante tempo. porque o problema é que a lei foi instrumentalizada dessa forma, bem como as forças de segurança. Nós tivemos um um Estado bem breve de euforia por conta da liberdade, mas rapidamente os Estados passaram para uma liderança militar. Nós tivemos vários exemplos na África, por exemplo, o Idi Amin em Uganda e outros. Em termos da paz em perspectiva, são exceções. A questão do foco no setor de segurança. O que houve, inclusive, várias violações da lei nessas situações? E essa questão também é a população ser protegida pelas forças de segurança e acaba criando uma atmosfera de desconfiança entre todos os atores. E se tivermos uma questão de um processo de democratização, agora, infelizmente, muito rapidamente, essa situação cai por terra e há violações dos direitos humanos. e acabamos criando essas ditaduras constitucionais em todo o continente e acaba o Estado de Direito servindo para a proteção dos vários regimes e acabou impondo restrições na sociedade civil e acabam não fornecendo à cidade os serviços básicos que são essenciais. é nesse sentido que foi instrumentalizada e esse mecanismo foi usado para fazer essas coisas. Agora, felizmente, o setor de segurança tem essas características do uso da violência em muitas instâncias. Então, o relacionamento é muito tenso e então acaba sendo solapado por várias razões. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luani. Muito obrigado por seus por sua explicação. A prática mostra que essa que existe essa tensão como o senhor falou por isso que existe essa importância do Estado de Direito na segurança. Mas o mais importante foi o senhor disse que o que foi falado pelo Kofi Annan segurança, desenvolvimento e sem o Estado de Direito você não pode fazer essa segurança e sem segurança você não pode ter Estado de Direito. Então, e é também a questão da importância da segurança para o cidadão porque na verdade a segurança é um importante muito um componente muito importante do Estado então o Estado de Direito o estudo que é feito sobre isso e eu gostaria de dar alguns exemplos do Estado de Direito profissionalismo e o Estado de Direito o senhor poderia falar de maneiras como o Senegal está aplicando o Estado de Direito no setor de segurança como também responsabilização para os cidadãos em termos simples doutor o senhor poderia ancorar algumas dessas questões que a doutora Kelly mencionou em termos da experiência prática do contexto senegalês muito obrigado doutor Kelly doutora Kelly doutor Wani doutor Luca é um grande prazer é uma grande honra estar aqui hoje com vocês a hora da tarde aqui em Dakar é uma questão extremamente interessante e muito importante a inclusão desse conceito é fundamental em África isso é portanto um assunto pertinente há muito texto há muitos estudos no mundo internacional que precisa ser implementado para ir direto ao assunto deixa eu lembrar de algumas regras jurídicas específicas às forças de segurança porque a questão de estabilidade em África é crucial nós vimos muitas questões que originaram das forças de segurança precisam integrar esses conceitos jurídicos em suas atividades vou mencionar alguns textos jurídicos a carta africanos direitos humanos a convenção de genebra que todos nós conhecemos a convenção de 84 contra a tortura os estatutos de roma há muitos textos das nações unidas que falam dos princípios básicos quanto ao uso de armamentos por parte daqueles que aplicam a lei a utilização de força e o tipo de força que pode ser utilizado porque as forças de defesa e de segurança tem essa responsabilidade de utilizar a força de maneira legítima isso precisa ser apoiado pelo Estado de Direito no contexto do Estado agora voltando mais especificamente a África Ocidental temos a Carta Africana para a Governação apropriada a ECOAS que temos que foi que estabelece que define regras sobre o Estado de Direito e certos protocolos para a governação e democracia é com essa uma comunidade que impõe aos Estados o dever de ter um exercer um tipo de conduta um código de conduta adotado em 2011 mas que acredito não ser suficientemente específico é para definir relações entre o lado civil e militar contudo os defensores dos direitos civis em geral tem muito conflito com as forças de segurança talvez devido ao fato de que as responsabilidades de cada lado não são bem entendidas em termos de Senegal a constituição de Senegal de 2001 exige respeito ao Estado de Direito por parte do estalhador em que os cidadãos estão sob a supervisão do setor judicial independente para as forças de segurança que são instituições órgãos do Estado precisam ser sujeitos a essas regras de Estado de Direito voltando à questão de maneira mais específica quais são as vantagens na melhoria da eficiência das forças de segurança quais são os ganhos as vantagens ao incluir esses princípios de direito de Estado de Direito alguns exemplos em Senegal os legisladores adotaram esse conceito da presença do advogado isso se fala do controle democrático de grupos há o direito de acesso a um advogado para o detido digamos alguém é detido por causa de um crime são mantidos durante 48 horas sobre a supervisão de um magistrado ao longo dessas 48 horas há uma investigação antes de então um advogado não podia intervir durante muitos anos os ativistas de direitos humanos estavam a tentar integrar esse conceito tinha muita relutância por parte das forças de segurança e diziam se a gente se permitirmos advogado na exceção de polícia no posto policial vai interromper tudo vai distrair da eficiência eles acreditavam que o envolvimento do advogado reduziria a eficiência contudo foi imposto essa regra e na prática concluímos que quando o advogado é envolvido a polícia se sente muito mais confiante temos verificado no passado que os policiais da polícia judiciária achavam que tinha problema porque se por exemplo ou se o detido morresse por algum motivo isso criava problemas agora com o advogado presente isso cria proporciona uma situação de maior proteção para eles eles se sentem muito mais confiantes que os processos são melhorados ele serve lá como testemunha para todos integrando essas regras tem aprimorado o estado de direito outro exemplo como o meu trabalho de jandor jandor polícia há um respeito para as regras regulatórias no controle de multidões para manter ordem quando a multidões digamos há um confronto com os cidadãos que tem o direito de manifestarem os seus problemas as suas queixas de manifestarem-se que estão a enfrentar forças de segurança cuja responsabilidade é manter a ordem para manter a paz o que se faz as forças de segurança do nosso ponto de vista no Senegal demandam a presença das autoridades civis precisa ser a autoridade civil é que tem que exigir o uso da força se for necessário não as autoridades militares essa é regra agora se uma manifestação dos por baixo cidadão se torna violenta e as forças de segurança tiverem que reagir somente uma autoridade civil pode exigir tal reação as forças de segurança podem gradualmente introduzir o uso de força por exemplo os manifestantes bloqueiam uma estrada precisam ser avisados de que haverá consequências em termos de uso da força aqui temos alguns exemplos de como as forças de segurança e defesa tem melhorado seu trabalho e integração do Estado de Direito muito obrigado doutor por esses exemplos e eu gostaria de ouvir que a presença de um advogado no posto policial melhora a eficácia e a confiança por parte das forças de segurança e também isso me agradou muito ouvir e também ouvir falar que no protesto que a decisão de uso de força está nas mãos do Estado de Direito e a autoridade civil isso é um bom exemplo o que estamos a perceber em África a registrar em África são soluções violentas a manifestações e os participantes agora se tiverem alguma pergunta podem digitar a sua pergunta através da função de chat em inglês português ou francês enquanto esperamos a sessão de perguntas e respostas podem ir apresentando suas perguntas deixa eu agora passar para o doutor Thial de novo eu acho que porque você tem sua experiência no Senegal deixa eu falar sobre as missões de paz no continente é também passar a falar sobre sua experiência na República Democrática do Congo e em situações de crise e o senhor poderia falar um pouco e propor exemplos com base em seu trabalho sobre como o da complementaridade a sinergia entre o Estado de Direito e Segurança o senhor poderia proporcionar alguns dos desafios da utilização do Estado de Direito para avançar a segurança dos cidadãos doutor Thial dentro de seis minutos por favor muito obrigado doutor então no contexto bastante singular da República Democrática do Congo tinha muita instabilidade conflito armado e durante muito tempo as Nações Unidas estavam lá presentes no país aliás toda a comunidade internacional muitos da comunidade internacional lá presentes para ajudar o governo lá a estabelecer alguma forma de estabilidade vou falar dos desafios primeiro porque essa questão tem sido uma questão enorme estabelecer no contexto de um país em crise e integrar esses princípios de Estado de Direito falamos sobre Senegal quando os advogados começaram a se apresentar nos forços policiais quando o documento era proporcionado por o governo que eles tinham direito a advogados agora de uma maneira muito mais complicada muito mais complexa na República Democrática do Congo onde as Nações Unidas já está presente faz muitos anos tem a grande desafio de capacitar as forças de segurança e defesa com respeito a esses princípios eu trabalhei na reforma de defesa e com parceiros externos e coordenado pelo onde as Nações Unidas estavam tentando a introduzir muitos recursos e muito comprometimento para integrar esses princípios de Estado de Direito no contexto das forças de segurança porque concluímos que o uso abusivo da força nas mãos de pessoas sem noção do Estado de Direito não era bom e isso levava um Estado ou provocava um Estado de guerra em muitos casos era um desafio maciço e o difícil estabelecer no contexto de unidades e unidades de segurança documentação para capacitação apoio educacional é realmente treinar para que a liderança das forças de segurança possam abordar o Estado de Direito e aceitarem o Estado de Direito isso tem que ser acompanhado por uma mentoria profissional também temos ajuda internacional que vai a esses esforços policiais para apoiar a polícia congolesa e para também executar as suas reformas policiais nós verificamos o progresso que ocorre muito devagar mas eles estão o que encoroja é que a liderança do Congo abordou as reformas e essas reformas com a comunidade internacional bem como o suporte operacional com as Nações Unidas a cooperação com a Alemanha e os Estados Unidos para que se coloque ou melhor que se usem as operações policiais dentro de um marco legal e uma mudança operacional capaz de alterar a percepção pessoal da segurança para que entregue esses princípios não só para a segurança mas de uma forma geral porque a violência ela chama violência e é o interesse de todos e há que se colocar mecanismos internos para coibir abusos e também começar com esse apoio maior ao Estado de Direito bem como ou através do sistema judicial então os desafios nos países em termos dos seus problemas domésticos o grande problema aqui é o treinamento porque assim que todas as forças possam entender uma vez que esse protocolo seja integrado e assimilado não é fácil fazer isso porque você tem os seus elementos das forças de segurança você precisa mudar a mentalidade dessas pessoas dentro das forças de segurança e esse é o desafio do governo nesses países que passam por crises é perfeitamente compreendido que a educação o treinamento para as polícias para as forças de segurança e organizações policiais essenciais para a proteção de todos e também importante oferecer dessa forma a proteção jurídica aos elementos das forças de segurança porque há muitos conflitos onde um número menor de forças é usado eu acho que essa é a direção que nós devemos ir muito obrigado doutor eu gostei daquele exemplo dessas questões aí das forças de segurança e estados de direitos você fez uns bons exemplos agora o que é importante aqui é você avançar o profissionalismo e o senhor tocou isso quando falou nessa questão dos desafios do estado de direito questões como por exemplo profissionalismo das forças de segurança então a questão do estado de direito como é que ela funciona com tantas instituições e mas no final das contas são as forças de segurança que levam esse trabalho adiante então muito obrigado por favor não esqueçam de fazer as suas perguntas mas deixem voltar ao ponto central aqui com o doutor Tial na questão do estado de direito e os desafios que enfrentamos implementar isso mas talvez só pudesse nos dar um exemplo de como ela é aplicado como você pode garantir que a lei seja cumprida dessa forma deixa eu falar de dois pontos de vista diferentes então o estado de direito ela é parte da insegurança em vários conflitos e tem muito a ver com o radicalismo e por isso é muito importante o extremismo e também as violações dos direitos humanos pelos atores da segurança ou a percepção de mal tratamento das forças de segurança de uma forma geral ou alguns determinantes chaves que acontecem com esses grupos e na África um estudo famoso em 2017 que foi feito nessa questão de Quênia Nigéria há um estudo sobre as pessoas que entram nas organizações de extremismo religioso e as pessoas que não entram e mas comparando esses dois grupos o que é que leva um indivíduo a entrar numa organização disso mostrou que 71% entraram nessas organizações extremistas e que o que fez com que a decisão deles nesse sentido foi ter visto algum membro das forças de segurança assassinar um membro de sua família esse outro tipo de estudo que foi feito por internacional falou também sobre da região de Gorma e falou que essa questão da percepção dos grupos nessa questão da repressão dos estados e isso é uma forma que essas questões de direitos humanos e de estado de direito tem a ver com essa situação um país onde tem um estado de direito fraco são os conflitos são exacerbados por conta da falta do estado de direito pode mostrar também que uma guerra civil pode ser influenciada por questões econômicas e sociais e o estado de direito tem uma forma de mitigar isso então tem vários grupos de identidades sofrem por conta das práticas discriminatórias das forças de segurança um outro exemplo são outros extremistas que tem outras lógicas da violência política então o estado de direito e a repressão exacerbada podem aumentar a instabilidade e insegurança política nas questões dos conflitos então ter um bom sistema de justiça nacional e outros mecanismos para resolução de disputas a arbitração etc para que possam lidar com alguns desses problemas que de outra forma poderia se desenvolver em violência na questão do crime transnacional na África ele é perpetrado por uma variedade de atores nós temos várias organizações criminosas vários grupos e muitas vezes os estados facilitam alguns desses problemas e esse é um dos problemas das organizações transnacionais de crime já foi bastante documentado por exemplo o índex de crime organizado e isso é visto em vários países mas o crime organizado acontece com menos intensidade quando há menos corrupção no governo e também quando as instituições de responsabilidade são fracas então nesse ponto os governos corruptos têm pouco a temer e os governos acabam não usando o estado de direito para investigar esses crimes ou fazem parte das organizações criminosas essas práticas na verdade elas mostram que ninguém está acima da lei e também essa questão do consenso nas várias tendências que acontecem por exemplo as oportunidades nessa questão do crescimento demográfico e urbanização da África o que acontece porque se espera que 80% da população da África estará vivendo nas cidades em breve isso faz com que houve um aumento muito grande de urbanizações informais e essas áreas de moradia improvisadas elas mostram a importância do estado de direito e tem várias abordagens na questão da polícia em questões de lidar com a violência nessas comunidades e finalmente os futuros da África serão em 2035 haverá um aumento dessa população e a representação processos econômicos e políticos e terão também um papel chave nos movimentos políticos e desafiar presidentes que já estão estáveis o estado de direito é importantíssimo para a paz então o uso do estado de direito e melhorar nesse sentido de melhorar tanto a governança quanto a treinamento das forças militares e diminuir a exclusão e ter um engajamento cívico pacífico muito obrigado é importante que o estado de direito seja agora um dos grandes motivadores do continente e o estado de direito está se tornando também um elemento central para a estabilidade agora doutor Wani passeado na sua experiência no setor de segurança quais seriam então alguns dos desafios práticos que os nossos participantes teriam em implementar o estado de direito o que seria um passo digamos prático professor nesse sentido para para a implementação do estado de direito e sua eficácia no setor de segurança se eu pudesse falar um pouco por favor muito obrigado eu acho que é excelente que estejamos aqui em primeiro lugar falar sobre os desafios eu quero sublinhar algumas coisas para mim o primeiro é o impacto da falta de estado de direito eu acho que é uma maneira em que todos os problemas surgem e tem criado uma situação em que é ambíguo o papel do estado de direito no setor de segurança e há situações em que o trabalho deles pode ser minado há uma questão também de legitimidade e falamos muito sobre isso já mas os cidadãos precisam confiar no setor de segurança e o pessoal de setor de segurança tem dito também que há um certo preconceito contra eles por parte dos setores internacionais e precisa haver um bom relacionamento entre o setor de segurança e a cidadania há questões outras questões que surgem o setor de segurança precisa atuar como os demais setores do estado através de parcerias precisamos ver como os contratos são proporcionados de uma maneira justa e outras questões que precisamos considerar há perguntas também questões sobre a capacitação do setor de segurança o que que podemos fazer do ponto de vista prático no contexto maior muito do que falamos aqui vai muito além do setor de segurança vai a questões que tem a ver com a economia a essência do estado em si que não podem que não dependem totalmente do setor de segurança sim pode-se fazer muita coisa através do setor de segurança mas há muito das questões que estamos a falar que vai muito além do setor de segurança embutindo o estado de direito e que insistindo que faça parte do setor de segurança é importantíssimo da mesma forma e subliando o fato que lei é baseado em princípios constitucionais é importantíssimo que a missão é definido pela lei não é algo ambíguo que muda com as circunstâncias e que há pesos e contra pesos que haja responsabilização que as regras sejam muito claras o desdobramento do setor de segurança tem que depender de tudo isso especialmente como eu disse de leis bastante claras que são disponíveis para todos quais são também os mecanismos e obviamente a capacitação é muito importante e não falamos do bem-estar das pessoas no setor de segurança eu trabalhei uns anos atrás na Etíopia e falavam se eu perguntei por que que a primeira coisa que se faz quando prende alguém é espancá-lo e quando a conversa começou tornou-se mais informal eles começaram a explicar a vida para nós é muito difícil não temos apoio não temos transporte e eu acho que nesse contexto há um ver-se o surgimento de certos fenômenos e certos problemas e muitos oficiais foram vistos sendo subornados em vídeos e isso também é um problema agregado essa violência temos que ter um bom senso de responsabilização junto com essa responsabilização junto com essa capacitação para mudar por total o estado de mente desses serviços de segurança por parte dos oficiais e dos soldados ao preparar para isso eu vi que em junho do ano passado tinha um movimento de Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos criou-se muitas tensões cada dia falavam-se quando que podia usar as forças militares o setor de segurança quando não quando o presidente foi ao Lafayette Square em frente a a Casa Branca foi uma grande questão e o chefe de estado do estado maior estava entre o grupo presidencial e criou muito problema e depois ele pediu perdão publicamente por estar ali presente agora eu entendo que eu falei demais mas eu queria frisar esses pontos muito obrigado sim doutor você acho que abordou de maneira muito boa muito completa esses desafios que surgem no setor de segurança e o envolvimento da cidadania é importantíssimo ao falar sobre essas questões é assim que avançamos a segurança dos cidadãos isso depende muito do design das políticas eu acho importante o que você diz sobre o profissionalismo e envolver o envolvimento do estado de direito eu quero agradecer todos os panelistas foi um excelente trabalho eu sei que o tempo não é suficiente porque as perguntas são tantas eu não sei como eu vou poder administrar tantas perguntas mas todos fizeram excelente trabalho os doutores e a Kelly agora passamos para a cesta de perguntas e respostas vamos continuar a gravar essa reunião também no contexto de não atribuição podem digitar as suas perguntas mas também no chat nós podemos responder as suas perguntas os panelistas a responder as suas perguntas desse eu não sei se eu consigo resumir mas deixa eu tentar há muitas perguntas mas deixa eu resumir algumas para que possamos respondê-las primeiro uma para o doutor Chiao se o processo de o controle de multidões democráticas de manifestações o que qual a atitude que as forças de segurança deveriam adotar ante uma multidão que está não está a seguir a lei que está para violar a lei outra estado de direito aplicação do estado de direito observar o estado de direito se isso deveria ser a política ao ao nomear aqueles que estão a desobedecer esses princípios o direito dos cidadãos a protestar a manifestar pode estar em conflito com a sua responsabilidade de manter a ordem e pode ser muitos podem pensar que o seu direito de manifestação de se expressar não tem limites mas não é o o o o caso se podemos então abordar essas questões importantes seria bom vamos continuar então com o diálogo sobre o uso de força da força legitimidade do uso da força e seria bom frisar todos esses pontos eu acredito que no contexto militar alguém pergunta o estado de direito é aplicado de forma que não respeita a dignidade humana e viola os princípios básicos como se pode aplicar o estado de direito no contexto de um estado frágil onde há conflito como se garantir como se pode garantir também no contexto de mudança constitucional se podemos utilizar também o estado de direito ou introduzi-lo e no contexto de mudanças constitucionais sim e então vamos examinar o estado de direito no contexto do constitucionalismo doutor Titeal porque que é que é composto de países com estado de direito como senegal não tem a solução de integrar outros países ou tentar fazer com outros países adotem esses mesmos princípios através de ecoss não só no contexto de das forças de segurança mas de forma mais abrangente e na em África francófona a tradição é se é apropriado considerar o legado da isso é importante considerar o legado colonial ao examinar essas questões de estado de direito o que mais eu tenho algumas perguntas aqui de qualquer forma são algumas as perguntas são essas algumas as perguntas algumas do grande número de perguntas e eu vou lhe estar começando com o doutor Thiao para dar-lhe a oportunidade de responder essas perguntas muito obrigado muito obrigado pelas perguntas vou tentar prover uma resposta que abranja todos os pontos sublinhados o primeiro aspecto tem a ver com respeito às comunidades a lei no contexto das comunidades na África Ocidental temos governos constitucionais regimes transição de regime é um problema eu vejo toda essa questão de governos não constitucionais também como se aplica o Estado de Direito em contextos inconstitucionais na minha experiência eu não vou entrar em muitos detalhes ou numa perspectiva mais detalhada sobre transição constitucional mas do meu ponto de vista e doutor já mencionou que é uma questão de regulamentos específicos e concisos no contexto de ECOAS a maioria dos países vem de uma tradição francesa menos Nigéria e Gana o entendimento de direitos humanos de qualquer forma é tudo o mesmo é basicamente o mesmo os princípios de direitos humanos são os mesmos dependentes independente da tradição europeia o caso de ECOAS há um código de conduta para as forças armadas e as forças de defesa isso foi dotado em 2011 quase dez anos atrás esse código determina o marco regulatório em termos de regulações civil militares os regulamentos que governam as forças armadas e as populações civis é um texto que é muito detalhado infelizmente não tem sido circulado não tem sido divulgado suficientemente bem precisa-se de esforços nesse sentido e também há respeito pela dignidade humana respeito pelo direito dos cidadãos que deveriam ter o direito de manifestar-se de com tudo esses direitos precisam ser aplicados no contexto num certo contexto de respeito para os direitos sim mas respeito à ordem pública precisa manter-se um equilíbrio entre esses princípios e existe um equilíbrio correto aí tinha a pergunta sobre protestos não autorizados é sobre autoridade de autoridades civis se o prefeito por exemplo acredita que o protesto numa certa rua vai impedir as pessoas a exercerem a sua liberdade de ir para o seu lar ou para o seu trabalho se a autoridade acreditar que deveria se proibir a tal manifestação em uma definida hora eles têm esse direito e as forças de segurança nesse caso aplicarão essa regra divulgada pela autoridade civil mantendo em mente que deverão utilizar o mínimo de força falamos sobre o uso gradual da força se for necessário e isso inclui também quando eu digo força isso inclui negociação dizendo para os líderes da manifestação olha reconhecendo os seus direitos mas vocês como cidadãos cabe a vocês a obrigação de obedecer a lei e a lei dita que é preciso manter a ordem há casos também em que as pessoas dizem não a despeito do que diz o governo vamos protestar mas mesmo assim importante achar aquele equilíbrio entre as forças da ordem e a cidadania muito obrigado nós podemos continuar a conversa mais tarde mas vamos continuar aqui e vamos ouvir então doutor Wann por alguns minutos o importante é que é essa tensão que existe entre o direito do protesto e a necessidade de manter a ordem na verdade no trabalho normativo já foi feito muitos estudos em relação a isso e tanto tentando proteger esses direitos essa questão também do uso da força mas há há questões bastante práticas que fazem possível aplicação dessas medidas então nessa então essa questão é um um debate ainda nos sistemas políticos essa questão de sete mais eles devem ser treinados sobre o estado de direito no respeito ao estado de direito eu sempre fui contra a ideia essa ideia porque não existe não existe uma base para isso mas mas ainda assim são condições para que os estados as adotem e na questão a outra questão que foi discutida aqui nós eu acho que os princípios básicos do estado de direito e dos direitos humanos ainda não lidamos com alguma dessas questões que estamos lidando aqui e essas questões das diferenças da aplicação do essa questão por exemplo do direito à vida o direito à associação livre essas questões importantes também muito obrigado obrigado doutor Wani são importantes essas questões para a nossa conversa eu sei que a minha colega Kat também tem comentários a fazer sobre o estado de direito nós temos aqui algumas situações do uso do estado de direito é uma questão fundamental então vamos continuar a nossa conversa agora para uma discussão mais aberta doutor Wani doutor Tial por favor vocês podem responder e agora nessa nossa discussão aberta como manter como manter como manter o estado de direito nessa questão das mudanças constitucionais é uma boa pergunta por exemplo um governo democrático eleito então então como é que como é que pode haver a responsabilidade do governamental dentro do estado de direito de forma que a sociedade civil em situações assim temos alguns princípios básicos do estado de direito para os cidadãos continuarem envolvidos e também para o setor de segurança continuar mesmo em situações difíceis mudanças de políticas etc então eu acredito pode ser uma época difícil principalmente nessa questão de mudanças constitucionais que ocorreram no último ano e quando na África quando se revisa alguns desses princípios do estado de direito então nós voltamos a questões dos governos eleitos democraticamente e é muito importante agora não é uma pergunta muito fácil alguém uma pessoa perguntar se pode ser um estado de direito com um judiciário independente sem ter um judiciário independente claro que não então eu acho que algumas coisas chave que pode pensar aqui e eu acho que nossos ex-alunos podem continuar a discutir mas a questão constitucional nesse sentido e os sistemas jurídicos mas também a criar oportunidades para juízes e promotores ou ter por exemplo uma capacidade de decisão maior nessas situações ou na promoção de um judiciário independente então porque a pergunta pode ser respondida dessa forma como que um judiciário independente pode ser garantido que é muito importante para questões de estado de direito vamos lá muito obrigado como falei aqui aqui na África acho que esse é só o início da conversa e essa pergunta toca numa questão muito importante para a discussão do estado de direito o estado de direito é tão fundamental que que é um elemento essencial da estabilidade essa questão de estado de direitos e de direitos humanos essa percepção entre direitos humanos e segurança você percebe também essa questão da segurança que é dada pelo estado e isso é é um ponto essencial nessa questão do estado de direito importante em termos de treinamento de profissionalismo e e no treinamento deve-se observar todos esses aspectos diferentes agora o que é que acontece com o estado de direito que é tão relevante é porque é o o sistema perfeito tanto para questões estáveis como situações de conflito eu gosto das perguntas que foram feitas são boas perguntas eu fico contente que vocês estejam participando e e nós já estamos assim tchau tchau